Oi, oi pessoal! Aqui é Glaucio, do canal Liga do Literário e hoje eu vim trazer uma resenha de um ator novo pra vocês que eu não falei. Eu já mencionei algumas vezes ele no canal e finalmente eu vim trazer pra vocês a ficção científica, thriller... Sim, gente, eu também leio isso desse gênero, tá? Não é só romance, não. Que é A Invasão do Robin Hood. Eu amo, eu curto demais os livros desse cara, ele é médico, médico muito famoso e nossos livros dele são demais, eu não vi a hora de vir falar de um deles pra vocês. Nesse livro aqui vamos acompanhar um trio de amigos, o Bill, a Cass e o Pete. A Cass e o Bill, eles namoram juntos, namoram não, eles são noivos já há algum tempo e eles moram juntos. E o Bill, de uma hora pra outra, ele contrai uma espécie de uma gripe. Poucas horas, essa gripe intensifica, ele começa a tossir, fica bem forte essa gripe porque ele fica até de cama, com febre e a Cass pega ele, né, desesperado, com medo de acontecer de piorar, virar uma bronquite, uma pneumonia, leva ele pro hospital que o Pete trabalha. Ele é estudante de medicina, ele trabalha lá e leva lá pro Pete cuidar dele. E o Bill, ele fica lá internado por um tempo. Eles dão a medicação, passado algumas horas, pouco tempo, o Bill acorda e ele está novo em folha. Ele está até melhor de saúde, como ele estava antes de contrair essa gripe. O pessoal é estranho, porque geralmente ninguém tem necessário de uma gripe, ainda mais uma gripe forte, que a pessoa vai à cama, né, de cama, só ela sentou rapidamente, mas já que sarou, melhor, né. Ele se sente melhor, mais forte, mais vivo. Passado um tempo, a Cass começa a perceber que o Bill, ele está um pouco mais diferente. Ele está agindo de uma forma diferente, a personalidade dele não é mais a mesma como ele era antes. Ninguém entende por quê. Paralelo a isso, o Pete também repara que está aparecendo vários pacientes com os mesmos sintomas que o amigo dele o Bill teve. E alguns pacientes, na hora de contar como contraiu, começam a contar alguns detalhes de um objeto, que eu não vou entrar em detalhes desse objeto, que é o ponto crucial da história, que é um objeto que está sendo dispersado, está sendo espalhado pelo mundo inteiro. O Bill, ele começa a meio que se afastar da Cassie, porque ele está diferente, a Cassie não está compactuando dessa diferença dele, e a Cassie começa a pedir ajuda pro Pete. E o Pete comenta que está aparecendo bastante gente com o mesmo caso do Bill, que eles estão doentes, algumas pessoas morrem, mas outras saram rapidamente como o Bill sarava. E isso começa a se alastrar pela cidade, pelos estados, pelos países, começa a se alastrar por toda a população. E eles começam a estranhar o que está acontecendo. Essas pessoas que saram dessa gripe, passa também a ter uma mudança na personalidade, assim como o Bill tem. Eu vou parar por aqui, porque acontece muita coisa, e eu não quero dar spoiler pra vocês, não quero estragar a experiência de leitura de vocês. Eu contei bem o comecinho, básico mesmo, porque acontece bastante coisa. E à medida que o livro vai avançando, ele começa tranquilinho, mas à medida que vai avançando, ele vai começando a entrar num ritmo, até que chega no final e está aquela corrida frenética contra o tempo, pra poder descobrir o que está acontecendo, essa gripe, esse vírus novo, que está assolando a população, que está mexendo com a população. Eu quero ler esse livro! Eu vou te dar pra ler esse mês, porque ele tem que conhecer essa história do Rob Cook, o Michael tem que ler. Eu já falo muito bem desse autor, ele tem que ler. Eu acho que não existem livros novos dele. Todos os livros que eu compro do Rob Cook, eu só encontro em cego. A escrita dele é tão incrível, tão fácil. Não é aquela escrita robusta, que sabe, pra encher, isso, e quer explicar milhões de coisas. Não! Ele, na hora que ele lança algum termo médico, ele explica, ele usa uma explicação mais leiga pra gente entender. E por isso que é legal, a gente entende a história dele, é fácil. Gente, esse livro, eu não sei como que a Dark Side ainda não descobriu esse autor. Porque é digno de fazer uma edição de luxo, edições lindas. É bem o estilo dos livros da Dark Side, um autor que deve ser adotado. Eu vou indicar esse livro pra uma pessoa em específico, a Letícia, do canal Sonho Lindo de Leitor, porque ela precisa quebrar um bloqueio, e ela precisa ler esse livro pra ela ver que não é o que ela tá pensando. Eu te aguardo, tá amiga? Tá aqui, pode vir em casa buscar. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, eu vou ver se tem na Amazon, vou deixar o link aqui dele. Tem vários livros do Rob Cook, pessoal, eu recomendo. Vocês vão gostar. Pra quem gosta de trilha, de suspense, ficção científica, pra vocês verem, eu não leio só romance, gente, eu leio de tudo, tirando outra ajuda. Eu leio de tudo, pessoal, eu gosto de ver se fica bastante a leitura. Queria tanto que vocês conhecessem, tá? Dá uma olhadinha, clica no link, dá uma olhada, vê os livros dele, as opções que tem, dá uma olhadinha. Se vocês gostaram, ficaram curiosos, comenta aqui comigo, aqui embaixo. E espero que vocês tenham gostado de mais essa indicação. Até mais! E até mais!